Eu vou atirar, essa é minha vibe, infininho não reato porque, meu filho tá de hype, infininho não reato Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o canal de hoje com mais um vídeo, essa vez com mais um vídeo aqui de CSGO, depois de muito tempo, CSGOzinho, e essa vez aqui tamo no que? Corrida Armada, uma corridinha armada, só pra gente aquecer no game, depois a gente grava um competitivo aí, um casual, uma corrida armada pra aquecer no game, vamos dar um logo aqui pra galerinha, e aí galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha não quer falar não, a galerinha não quer falar não, alô galerinha? Olá, olá, o cara mandou um olá, vamos que vamos com uma corridinha armada aqui, CSGO tava com bastante saudade, CSGO mano, faz bastante tempo que eu dou jolos, CSGO, cadê os cara mano? Ué, 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 cadê os nega mano? Cadê os cara mano? E aí galerinha, tudo bem com vocês? Falecemos, vamos que vamos, tudo bem, como está sua mãe? Meu Deus cara, o cara não morre mano, o cara na faca aqui ó, o cara na faca, o cara na faca, o cara na faca, o louco meu, o louco não faleceu, vou na faca, sai daqui ó, ah mano, falecemos, que bom mano, Feliz Natal, vamos que vamos, estamos de um pinzinha já, o Brody vai meter a cara aqui ó, que ele é curioso ó, vai meter a cara que ele é curioso, já faleceu também, mais um aqui também, mais um, ai caralho, como assim mano? Calma, os caras tão falando que CSGO tá cheio de hacker, eu vou voltar a jogar agora, daí eu vou dar essa olhada, se tem muito hack no CSGO mesmo, ou se é, se tem muito chorão mesmo clã, porque as vezes nem tem muito hack no game cara, o que tem muito mesmo é chorão, tá ligado? Mas a gente nunca sabe né, sei que a Valve aí é muito foda em relação a esse negócio de hack, ela não deixa muito, ela banha mesmo, não fica com, ele banha a conta mesmo, e no CSGO, tipo, se você perder a conta mano, você perde, você perde 24 contas né cara, 25 reais a conta do CSGO mano, então, é, não vale muito a pena você usar hack pra perder o seu money né cara, e vamos aqui já, o bonde aqui, e aí galerinha, tudo bem com vocês? Vamos deixar os caras bolado clã, estamos em segundo, agora que eu vi que nós estamos em segundo clã, vamos ficar em primeiro essa partida aqui, o cara está pegando a faca na malotagem aqui, não conseguiu pegar ninguém, vamos nós na malotagem aqui, meu deus cara, a dozeira se comendo aqui, o cara parado aqui, oi galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, vamos que vamos clã, estamos de dozeira aqui já, chegamos aqui já, tem mais um ali, falecemos, estamos em primeiro, será? Estamos em primeiro clã, estamos vermelho aqui ó, estamos menstruação aqui, mais um aqui, estamos de teco teco agora, eita, tudo bem com teco teco, galerinha, tudo bem com vocês? Como você é o cara mais doente doente? Olha o esquilo, meu deus cara, como que eu errei? Esquilo, tudo bem com você? Pegamos um aqui já, eita, cara, você está fazendo espeto, cuzão, vem primeiro, hein? Cadê os caras, cadê os prods? Olha, cuzão, ah, meu deus, o cara também está de teco, mano, ah, mentira, mano, Vamos lá, clã, vamos lá, clã, vamos lá, clã, estamos em primeiro ainda, mas tem um cara na minha cola aqui, mano Ai, caralho, ai, ai, vamos de rambão, clã, rambão agora, rambão, hein, rambão, hein, clã Vamos embora, sabe o que vale essa paleta aqui? Não vale não, essa porra aqui, hein A teco, caralho, a porra, mano, estamos de teco agora, mano, estamos em primeiro ainda, estamos em 11 Galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de pistoleta já, clã Ai, mano, estamos de tec-9 agora Estamos de tec-9 agora Meu deus, caralho, não está mais da S, mano Não tem cabeça, mano Ah, meu deus, vamos lá, estamos em queda Estamos com 13 e o segundo está com 12, né, mano? Meu deus, cara Ué Porra Tomou um tiro e não morreu, mano Faleceu Onde é que tem mais? Cadê, 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 cadê? Ah, meu deus, tirou no peito, mano Olha o nego na bocharia ali, mano Desce daí, rambado Tomou um tiro, mano Só teco que vai morrer agora Morreu Estamos em primeiro ainda Pegou o nego na bocharia Falei seu nego na bocharia Quero matar você Ah, o nego na bocharia está trolando, mano Aqui mais um pega a faca, hein, clã Não lembro quanto que é que pega a faca Tomou mela, mano O cara tomou um mela, mano Não pode me passar não, mano Não vou perder isso, mano Só o tempo que eu vou passar, velho Ah, meu deus, não vou perder essa merda, mano Cadê, 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 cadê? Ah, matei Ai, carai, é a última pistola, hein É a última pistola, eu acho, hein Depois eu vou pra faca Cadê, 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 cadê? Ai, 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 ai Falecemos, mano Pô, tá difícil agora, hein E aí, galera, eu comei com vocês Olha o cara, ele todo aqui Faleceu Ah, o cara está de faca Tudo em faca Faca dourada Pra finalizar Pra finalizar Não Do Avocado Ganhar Ganhar Pra vencer Pra vencer É pra vencer, galera Voltando aí, ó Voltando ativa Galera, tudo bem com vocês? Galera, então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Os vinho marotos do CSGO Só pra gente voltar ativa mesmo no CSGO Eu vou tentar estar trazendo pra vocês Uns competitivos pra vocês aí Pra gente estar já jogando Uns competitivos marotos Uns caos do Alzinclan É, nós estamos juntos Deixa aquele seu like pra fortalecer Tamo junto, valeu, falou Fui Deixa seu like, é nóis Caralho